O Depatran realizará durante todo o mês de maio ações de fiscalização em frente às instituições de ensino de nosso município. A ação faz parte da programação do mês Maio Amarelo, visando a conscientização dos motoristas quanto ao respeito às regras de trânsito nas imediações das escolas do município. Essa semana nas escolas particulares, a partir de semana que vem, vamos juntar também as escolas municipais que então retornam aos trabalhos e os nossos agentes estarão na frente dessas escolas, na entrada e na saída dos períodos, tanto da manhã quanto da tarde, fazendo ações educativas para o pessoal que estaciona porventura em fila dupla, para que não faça isso, para que respeite as regras de trânsito, não estaciona em cima das faixas de pedestre também, que são muito utilizadas nas instituições de ensino, enfim, para que todas as regras de trânsito sejam respeitadas. É uma ação educativa mesmo. Temos outras ações que vão ser desenvolvidas aí no decorrer do mês, junto com o Batalhão de Polícia, junto com a Secretaria de Educação também e outros órgãos aí da nossa municipalidade.